Olá, minhas amadas irmãs, mulheres que vencem. Eu quero deixar para a meditação uma palavra aqui do Salmo 106, versículo 3, que está escrito Bem-aventurado o que observa o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Nós sabemos, minhas amadas irmãs, que tem acontecido no mundo, ao nosso redor, muitas coisas erradas. Mas aqui a palavra de Deus está nos ensinando que bem-aventurado aquele que observa o direito, que lhe era o certo, as coisas certas, e que pratica a justiça em todos os tempos, ou seja, no tempo bom, no tempo mal, nós não podemos nos dar o direito de sair da presença de Deus, de procurar um escape e fazer as coisas erradas. Não devemos nos atentarmos para as coisas erradas, e sim para aquilo que é certo, aquilo que é correto. Sabemos que tem muitas coisas erradas, que o mundo está caótico, a justiça não funciona, o certo é errado, o errado é o certo, tudo isso nós sabemos, mas nós não devemos tirar os nossos olhos da palavra, daquilo que Cristo deixou para nós. Devemos olhar para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, aquilo que não serve, aquilo que nos embaraça, nós não devemos nos envolver. Devemos lembrar que a palavra está nos dizendo que aquele que observa o direito, o certo. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, o meu avô, o homem do interior, a minha avó, e eles diziam assim, aquele homem é um homem direito, aquela mulher é uma mulher direita. Isso significa o quê? Uma pessoa que faz o que é certo, que faz o que é correto. Esse tipo de pessoa serve de exemplo para nós. Nós devemos observar aquilo que é feito corretamente, o exemplo daquelas que nós temos de bom, de pessoas que convivem conosco, pessoas que nós admiramos. E aquelas que não fazem as coisas corretas, que fazem as coisas erradas, nós não devemos atentar. Ficarmos olhando presos, mas nós devemos olhar para aquilo que é certo, aquilo que edifica, aquilo que é correto. Porque se nós, minhas amadas irmãs, ficarmos olhando para aquilo que é errado, aquilo que não é certo, nós vamos perder muito tempo, porque nos dias atuais não nos faltam coisas erradas para ser observadas. Mas nós não vamos perder o nosso tempo com isso, Porque a palavra que está nos ensinando, os bem-aventurados observam o direito, aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que é digna, aquela pessoa que transmite confiança para nós. Aquilo que não é bom, a gente não deve perder tempo. Porque a justiça, nós temos que estar debaixo da justiça de Deus, sedes justos, sedes verdadeiros, para que a justiça de Deus se manifeste em nós, em vós, em mim, em você. Então, minhas amadas, vamos guardar o nosso coração de ficarmos olhando para aquilo que não é certo, mas vamos guardar o nosso coração, aplicar em observar, porque a palavra diz, bem-aventurados, ou aleluias, bem-aventurados aqueles que observam o que é direito, o que é certo. Vamos aplicar a nossa vida, aplicar o nosso coração em observar aquilo que é bom, aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que traz coisas boas da parte de Deus para nós. Vamos nos encher de coisas positivas, coisas boas, porque se nós estivermos cheias de coisas corretas, coisas boas, nós vamos poder transmitir para os outros aquilo que Deus tem nos dado. Deus te abençoe, minha amada, e observe, querida, aquilo que é direito, aquilo que é certo. Até a próxima, em nome de Jesus.